Do policial o quanto é importante também pra salvar vidas, né? No desengasgo de um bebê. Vamos mostrar agora mais um caso do bebê que se engasgou com leite materno. Desta vez, policiais rodoviários federais salvaram um recém-nascido na BR-343 em Teresina. É final de ano, a gente quer ressaltar também o trabalho da polícia com essa missão de salvar vidas, de dar um apoio também num momento tão difícil. Reportagem da Trêsse Oliveira, veja aí. Policiais que salvam vidas. Dessa vez em Teresina, na BR-343. Tudo foi registrado pelas câmeras de segurança. A Polícia Rodoviária Federal colocou em prática o treinamento de primeiros socorros para salvar a vida de uma criança. Duas mulheres chegaram desesperadas na unidade operacional da PRF, com um bebê de apenas dois meses de vida, sem sinais vitais, após um engasgo com leite materno. Imediatamente, os policiais fizeram os procedimentos de reanimação e, em segundos, a criança voltou a respirar e os batimentos cardíacos foram normalizados. A equipe de Honda chegava de uma ocorrência no posto, quando de imediato visualizou duas senhoras que atravessavam a pista com uma criança desfalecida em seus braços. A criança foi entregue de imediato aos policiais, ao qual realizaram manobras para desobstrução das vias aéreas. A criança voltou às suas missões vitais normais e foi entregue à mãe. Para a Polícia Rodoviária Federal, é sempre a satisfação poder ajudar a salvar a vida. O procedimento realizado consiste em fazer massagens e pequenos movimentos na região do tórax, pois o bebê não respirava mais. As imagens são fortes e mostram o esforço conjunto de vários policiais para ajudar a criança. E a PRF ainda orientou a família a procurar uma unidade de pronto atendimento mais próxima, para que fossem realizados exames de rotina para essa situação. E, de acordo com a polícia, a criança passa bem. Você vê aí, né? Se não fosse o trabalho desses policiais, essa criança poderia ter ido a óbito. Já estava sem respirar, não tinha condição. E eles aí, com toda a técnica, ajudaram, ajudaram a encaminhar também para uma unidade de saúde, para um atendimento. Olha o desespero, desespero da mãe, ó. Desespero da mãe. Olha a agilidade ali da polícia, né? Nesse momento, para poder ajudar. Parabéns aí a Trace aí pela matéria.